Música Era o rei dos cantadores, quem teve um triste fracasso Seu moço você está vendo, pensa a viola empoeirada Faz dez anos que este fim de estados tenham pendurado Dez anos atrás esta viola sempre foi a minha enxada Eu e o meu companheiro, nós dois não tinha parada Toda semana cantava, levando a vida fornada Cada dia uma cidade sempre fazendo viagem Pra violeiro desfeitado, mas tempo nós é bobagem É em modas e desafio, nós tinha grande bagagem Desafiava dia e noite, não negava ter vantagem Afamado em orfitaço, viajava em muitas parais Fizemos a última viagem do lado do Itararé Quando bateu meia noite, os campeões chamavam a pé Cantemos o resto da noite sem desconfiar da má fé O povo fingia alegre dançava e batendo o pé Quando foi de madrugada pra nós trouxeram café Seu moço, aquele café foi verdadeira cilada A parte que nos cruzeram tava toda envenenada Por eu não tomar café, me livrei desta embuscada Sem dizer que aquela gente tava toda despeitada Os campeões que nós quebramos, minha fama despeitada No outro dia faleceu meu parceiro de estimação Pintulei ali a viola e nunca mais voltei a mão Esta viola é vitoriosa, nunca perdeu pra campeão Esta foi a última viagem que lutou meu coração Porque perdi meu parceiro e além disso é meu irmão Amor 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 Amor